Fala ai galera Tão começando aqui mais um dos meus vídeos de PSPS né Tô muito viciadão aqui agora que eu sei que já tô chegando perto do fim véi Porque o viado do Bruno já estragou todo o tesão do jogo né Dizendo que nessa perseguição eu já estaria pertinho mais ou menos do fim Então tô muito louco aqui querendo jogar véi pra terminar logo E eu deletei os vídeos de Darksiders do canal porque é o seguinte Eu tinha comentário já que eu já que eu tinha postado que eu tinha comprado o Assassin's Creed 2 né Ai no dia eu comprei o Assassin's Creed 2 e comprei também o Darksiders Sendo que ai eu combinei com o Bruno que ai ele posta o Darksiders Já que ele gostou muito também que ele disse que é o estilo de jogo dele que ele adora Hacking Slash e eu gosto pra caraca da série Assassin véi Não fiz ainda do 1 não sei por que Porque eu já tenho faz um tempo já Faz quase um ano Mas... É isso ai Eu falei com o Bruno já Ai ele vai ficar o Darksiders vai ficar por conta dele galera E eu espero que vocês gostem porque os vídeos deles são super legais Não são tão legais quanto o meu claro né Porque eu sou foda por Mas pelo menos os vídeos dele do Hitman eu tenho acompanhado também Que eu gosto da série Hitman E esse bug ai do Prince agora foi feiosamente feioso Ah aqui eu já to ligado é por isso que ele vai me ver ali atravessando aquela portinha Agora eu tenho que me ligar onde é o botão Agora eu tenho que me ligar onde é o botão Para acertar essa portinha né Ah ta Agora eu vou passar para lá e vai ter aquele vidinho ó Que a gente viu na verdade mas lá em baixo O que que você quer de mim? O que que eu quero de tu pirraia? Tu falando um dia mais tu vai descobrir seu bosta Eita caralho 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 Ele tem ativado eles Estou muito tarde? Eu venho muito longe para me falhar Bebe ai Prince Bebe ai Prince Bebe ai Prince Creio eu que seja para cá Porra não é Uhum Uhum Estapete ai Ai eu vou ali Depois eu vou ali E ai eu to Vou embora Beleza Mas não quebra Esse negócio é inaventura pirraia Cachorro filho da puta Cachorro filho da puta Eita caralho Ah Ferson Bom galera eu vou salvar aqui né Aquele botão do Ziane aparecer Não sei pra nada daqui que eu precisasse agora Vamo lá sim Destinos refletidos Destinos refletidos Cavernas místicas Ah então aquele ali era as cavernas místicas né Vamo simbora Eita Tr사 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 Tr pra mim é até armadilha aqui em cima também é assim aí tomei e foi no cu ah foi seu filho da puta tu não consegue contra mim não caralho já to ouvindo o som desses cachorros filho da puta velho por que eu tenho que ir pra la que caralho isso da puta não pode esperar acho que eu provavelmente tenho que vir aqui e ativar alguma merda dessa sabia é isso foi feio daqui eu vi que tem alguma coisa pra cá eu acho ou não ah tá ali embaixo eita que buceta será que eu buguei acho que eu fiz cagada velho como é que eu vou subir nessa escada agora tá que pariu vamos ver se por aqui vai né tá porra que buceta velho ah tá eu posso voltar ele pra altura certa que buceta bom galera acho que eu vou voltar aqui tô meu sem paciência velho já tá tarde eu não tô raciocinando mais tão bem né acho que eu vou dar logo load velho que eu acho que eu já fiz cagada ali que não tem mais volta não velho a corrida é o trono força mecânico bom galera eu me perdi ali no inicio então eu fui lá eu acho que eu vou fazer algum corte que esse evitado desnecessariamente grande só com baboseiras minhas mas tipo eu vou começar aqui já da fonte bom eu cheguei aqui nessa fonte tá aí eu fui olhar o vídeo que vai acontecer aí que você não sei se vai aparecer de novo aí agora eu acho que eu já me achei velho tô puto da vida aqui filho da puta essa câmera de corno do caralho vou lá daqui até aqui eu tô certo aqui eu me lembro bom ali ó eu tenho que dar um jeito de chegar ali descer aí eu desço a escada e consigo chegar ali ó foi em que eu me embananei tudo porra toda vez esse cachorro dá uma lapada mas agora não seu filho da puta o certo era pra eu ter feito isso ó é isso que eu não tava enxergando esse caralho ó eu rodei tanto aqui velho tanto mas eu não vou nem postar essa merda velho se não vai dar meia hora só de ver se eu não pode quer dizer talvez eu poste né sei lá para não dizer ah tá mentindo filho da puta eu não tô mentindo não eu sou outro filho da puta ah buceta pra cá filho de uma nojenta velho pra cá caralho caralho eu nem vi aquele pedaço de metal de madeira ali direito finalmente eu vou ah finalmente eu vou chegar no lugar certo galera eu acho que eu vou pausar ah mentira caralho eu sou foda galera eu acho que eu vou pausar por aqui mesmo que eu vou postar o vídeo todo nessa porcaria bai little bitch já de madrugada eu tô com sono aqui tô nem pensando direito eu vou postar o vídeo todo nessa porra foda-se postar da parte que eu dei pausa ali eu dei pausa ali ah eu porra vou fazer de novo velho aí peguei e fechei o jogo e fui assistir pelo freps aquele vídeo que eu acabei de mostrar a vocês aí que eu não tava entendendo depois foi que eu me liguei no pedaço de pau ali mas é isso aí galera vamos ficando por aqui o vídeo vai ficar talvez um pouco desnecessariamente grande mas é isso aí eu tô nem aí tô quase terminando essa porra eu vou matar a daca galera